Yo guys, bom nesse vídeo eu quero compartilhar algo que eu acho interessante, pelo menos jogando o Man Eater aqui, o famoso joguinho do tubarão, eu tive um problema da primeira vez que depois de umas 5 ou 6 horas jogando eu já estava no nível 20 e alguma coisa aconteceu com o meu save e eu acabei perdendo e não sei porque, e desde então fiquei encasquetado onde fica salvo o porcaria do save desse jogo, e pra quem tiver com a mesma segurança ou tiver passando pelo mesmo problema, você não consegue achar esse jogo na listagem do Game Guard, acho que é esse o nome, deixa eu pegar aqui rapidão, tá, mas enfim, como vocês podem ver aqui, não tá aparecendo o Continuar, não tem nenhum save meu aqui, né, isso porque, porcamente eles resolveram atribuir o save dentro do AppData, que eu já vou mostrar essa pasta, o que eu disse naquela hora é o Game Save Manager, esse carinha ele não reconhece o Man Eater, então não adianta você procurar por ele, então, primeiramente, vocês veem computador, né, disco local, onde fica instalado o seu sistema, provavelmente é o Windows que vai rodar, você vai vir em AppData, se essa pasta não tiver aparecendo, é só você vir digitar aqui em appdata, você vai vir em local, vai procurar pelo Man Eater, ele tem que estar aqui dentro, no meu caso, eu só tinha renomeado pra eu poder testar a minha teoria, e aqui eu vou restaurar ele, com medida de segurança eu já tinha colocado a minha área de trabalho também, provavelmente é esse carinha aqui, ó, onde fica armazenado todo o teu progresso do jogo, aí como eu acabei de fazer o restore, decidi save, fechar aqui, e abrir o jogo novamente. Aguardar, pela misericórdia, o jogo abrir, né? E, voilá, agora temos o progresso em cache novamente, aí é isso, é só o que eu queria compartilhar, e agora eu vou continuar a minha jogatina, e devorar algumas pessoas, é claro. É isso, pra quem gostou do vídeo, pra quem acompanhou até agora, obrigado pela sua atenção, e se gostou, se quer algum tipo de mais de conteúdo, é só deixar um comentário, não costumo falar essas coisas, mas se gostou, compartilha e inscreve-se no canal. É só, obrigado e falou!